Oi, amores! Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Vai ter um pessoal ali tocando fogo nas madeiras velhas, aqui pertinho. Tá um formaceiro. Mas, enfim, eu tô iniciando mais um videozinho aqui pro canal. Tô indo aqui na casa. Eu acho que agora são quase 2 horas da tarde, né? E aí eu vou conversar com vocês, fazer a introdução desse vídeo. Então, minha gente, deixa eu contar aqui. Primeiro deixa eu acender a luz, fazer tudo certinho. Ops, errei. Essa daqui. Então, minha gente, vamos lá. Antes de começar a conversa, deixa eu mostrar pra vocês, ó. Minha orelha tá bem vermelhinha e tá um pouquinho inchada, porque eu tirei os brincos. Eu tava sentindo as inflamaçãozinhas. Aí eu tirei os brincos, né? Me falam se vocês sentem também, tipo, quando tá inflamada assim, ó, começa a crescer umas ínguazinhas, assim, ó. Aí depois sai, sabe? Mas eu fico morrendo de medo. Aí eu tirei os brincos e coloquei de novo. Quase que eu morro. Aí, gente, sim, vamos lá pra o que interessa. Antes de começar esse vídeo, já deixa o like de vocês pra o YouTube entregar esse vídeo pra outras pessoas. Deixa comentário, que eu amo responder vocês. Fico muito feliz quando vocês deixam opinião, quando vocês demonstram que estão aqui comigo. Conheço cada rostinho, gente. Quando não tem foto, eu conheço pelo nome das pessoas que sempre estão comentando. Então, eu só quero agradecer, tá? E não esqueçam também de assistir os anúncios. Faz muito tempo que eu não recebi nada aqui. Então, vai ser bem importante se vocês assistirem os anúncios pra mim, tá bom, gente? Então, galerinha, eu tô mega feliz, né? Porque uma seguidora, uma inscrita daqui do canal, né? Tava conversando comigo sobre o filtro de barro, né? Que eu sou, assim, apaixonada, gente, por filtro de barro. Eu acho a qualidade da água, assim, incrível, né? Ela sai filtradazinha. Mesmo no calor, sai geladinha. E eu acho lindo, gente. Eu gosto muito da decoração tipo borro, sabe? Que é essa decoração branquinho, com marrom, dourado, palha. Essas coisas eu acho lindo, né? Quem sabe a gente vai ingressar por aqui na decoração borro. E aí, gente, eu acho muito lindo esses filtrozinhos, né? Eu sei que tem pessoas que não gostam, mas eu amo, amo. Tanto a questão da estética, quanto a questão da qualidade da água, como eu falei. Tem muita gente que não sabe, mas aqueles galões de água com plástico, tudinho, faz mal. Ele não é, tipo assim, totalmente aconselhável, entendeu? Então, era tudo que eu mais queria nesse momento. Só que eu tava pensando, cara, no auge da situação que tá aqui, como é que eu vou parar pra comprar um filtro, né? E aí, Deus mandou um anjo, que foi essa inscrita, né? Essa seguidora. Ela colocou ainda mais do que o valor do filtro. E falou pra mim que já vai ser o meu presente de casa nova. Do chá, né? Aí, eu fiquei mega feliz. E aí, eu vou compartilhar com vocês. Deus é bom. Deus é grandioso. Eu só tenho a agradecer a ele por tudo, por tudo, sempre. E aí, eu vou mostrar pra vocês. Mais uma vez, a gente vai na motoca pra Xangrande. Aí, vai pilotando. Eu sou pilota de fuga também, gente. Mas, na maioria das vezes, ele vai comigo. Porque eu sempre vou trazendo atrás alguma coisa, né? E ele vai pilotando. Aí, ele vai comigo e eu vou mostrar pra vocês. E quando o filtro chegar, aí eu vou mostrar tudo. Que felicidade, gente. Sério, real. Inclusive, na última vez, foi o da janela, né? Que eu tinha ganho a janela do pessoal daqui do canal e tal. E aí, eu postei um vídeo. Aí, teve uma pessoa bem amargurada. Que colocou assim. Nossa. Realmente, o mundo merece saber que você ganhou a janela. Aí, tipo assim. Tem tanta gente que é amargurada, que é triste, que é infeliz. Que não consegue sentir a alegria do outro. Porque pra quem tá aqui, desse lado, que tá construindo. Que tá nessa luta. Que só Deus sabe, né? De tudo. Só eu e ele sabe de tudo, né? Eu mostro o que dá pra mostrar. Mas, enfim. Então, quando a gente ganha uma coisa dessa. Tipo assim. É um sonho, sabe? É um verdadeiro sonho. E eu só tenho a agradecer. Mas, é isso. Vamos lá pro vídeo. Eu vou mostrar pra vocês também algumas coisinhas que eu gravei. No decorrer desses dias, tá? O que eu arrumar de conteúdo, eu coloco aqui pra vocês. Vocês sabem que eu tô na saga, né? De postar vídeo dia sim, dia não. Pra ver se tudo vai dar certo. E é isso. Pensamento positivo, tá? Beijos. E fiquem com o decorrer do vídeo aí. Tchau. Gente, chegou mais material de construção aqui. Eu vou mostrar pra vocês. A areia tinha chegado, né? Naquele dia. Mostrei e tal. A areia vai dar de boa. Eu acho. E comprei mais 150 tijolos. Tinha esses aqui. E agora tem esses. Aí eu tô olhando e pensando. Será que vai dar? Pra fazer a fossa. E fazer aquela paredezinha da pia, sabe? Do balcãozinho da pia. Eu espero muito que dê, gente. Porque o negócio tá babado, viu? Aí... Deixa eu entrar aqui pra mostrar pra vocês. Chegou também. Chegou mais um saco de cimento, né? No total agora são 2, 4, 6. Tem dois lá por trás. Chegou esses isopor aqui. Aí a baguncinha dos tijolinhos continua por aqui. Inclusive, ó. Tem mais uns aqui pra eu desenformar, gente. Eu já tô enjoada. Tô aguentando mais não fazer tijolinho não. Ó. Tem isso aqui, ó. E ainda preciso fazer mais. Eu acho que eu tenho que fazer bem mais. Né? Pra dar tudo certinho. Porque é essa parede todinha, ó. Essa parede é muito alta. Muito alta mesmo. Mas é isso. Aí no final das contas eu acho que vai ficar bem bonito, né? Vai ficar aquela paredona, destaque bem bonitona. Mas é isso, gente. Tudo tem preço, né? Tudo tem preço. Esse é alto. Agora eu vou mostrar pra vocês aqui do lado, ó. Isso aqui é a Sviga, né? Sei lá como é o nome disso. Chegou também, ó. Pra fossa ali. Aí pronto, gente. Foi comprado muita coisa. Aí comprei também na Shopee uma Cuba. Que depois eu vou... Ou eu vou colocar a foto aqui. Ou eu vou mostrar pra vocês quando chegar. Mas é isso. Esse é um pedacinho desse vídeo. Aí depois eu volto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 ele muito lindo, e aí ele veio completo, veio com a vela, ó, e veio com essa torneirinha aqui, ó, e também essa aqui é a tampinha dele, ai gente, eu achei tão fofo, dá pra fazer a minha decoração borro, que eu sou apaixonada, aquela decoração borro é aquele tipo branco, marrom, verde, palha, madeira, essas coisas, sabe, eu tô bem nessa pegada ultimamente, e eu acho que vai super compor, né, eu achei lindo, e sem falar na utilidade, minha gente, porque isso aqui, pronto, a gente mora aqui no sítio, aqui tem cacimba, e aí é só botar água aqui, pronto, ele já vai filtrar, ó, eu venho com a velinha, tá vendo, eu achei, assim, surreal a qualidade de vida que isso aqui proporciona, minha gente, vocês não tem noção, sem falar que a água fica geladinha, mesmo no calor, uma água fresquinha, gostosinha e tal, aí eu tô bem feliz, né, eu só tenho a agradecer a essa seguidora, ela colocou o valor até a mais do que o valor do filtro, né, eu fiquei mega agradecida, né, e pensando o quanto que Deus é maravilhoso, que Ele coloca longe mesmo, né, na nossa vida, porque é muita luta a gente construir, é muita luta mesmo, só sabe quem passa, né, e aí veio uma pessoa que nem me conhecia pessoalmente, né, mas teve esse olhar pra mim, teve esse carinho comigo, eu sou muito grata, aí pronto, gente, aí tá aqui, ele na casa de manhã, tá guardadinho, não vou levar lá pra construção agora, porque tá uma bagunça lá, né, com as coisas que tem pra fazer esses dias, aí eu vou deixar ele aqui pra deixar ele bem quietinho, né, ninguém mexer, aí pronto, gente, eu tô mega feliz, mega feliz mesmo, só tenho a agradecer a essa seguidora, aí agora eu vou lá na casa, né, pra poder mostrar pra vocês os porcelanatos que chegaram, chegou muito rápido, gente, gente, peraí, já já eu volto. Gente, eu já cheguei aqui na obra, ó o cabelo como é que dá, vai ficar assim mesmo, porque tá muito calor, enfim, gente, aí eu mostrei o filtro pra vocês lá na casa de manhã, né, e guardei, porque o calor tava demais, eu fui direto tomar um banho, tomei um banho e vim aqui, claro, né, não lavei o cabelo, como vocês podem ver, só pra me refrescar mesmo, aí vim aqui na construção pra mostrar pra vocês o porcelanato que chegou, lindo, gente, lindo, 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 aquele porcelanato que eu tinha comprado, né, e aí, gente, o vendedor tinha me falado que ia chegar em uma semana, aí chegou em dois dias, aí eu, que bênção, né, graças a Deus que chegou em dois dias, aí tá ali, eu vou mostrar pra vocês, e, gente, uma amiga minha me mandou no zap um vídeo de uma casa, e a casa era branco, cinza e preto, gente, que surreal, que linda, que linda, que linda, cara, aí eu fiquei muito na dúvida, a partir daí eu fiquei na dúvida, pensando no meu banheiro, o meu banheiro ia ser branco, marrom e preto, e aí eu mudei de ideia totalmente depois que eu vi esse vídeo, né, e também porque eu já tinha um porcelanato cinza aqui, que eu vou mostrar pra vocês, que vai ser pro balcãozinho da pia, né, eu já comprei a cuba de sobrepor, então o balcãozinho da pia vai ser cinza, aí eu comprei a cuba branca, e os detalhes dos acessórios vão ser preto, e, enfim, vai ser branco, cinza e preto, é isso, aí eu vou mostrar pra vocês aqui, vem cá, vou só fechar a porta aqui, porque tá tendo um som muito alto lá fora, tá tendo uma calvogada hoje, lá nos vizinhos, né, aí o som tá chegando aqui, enfim, gente, e olha que lindo que são esses porcelanatos, cara, lindo, 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 aqui dá pra vocês verem melhor, né, eu falei pra vocês que era mais pra um branco do que pra um cinza, vocês lembram que eu falei isso, lá no vídeo eu tava mostrando mais cinza, agora foi porque tinha um totalmente branco por trás, aí esse daqui destacou muito, mas ó, ele é mais puxado pra um branco, e aí tem esses traços marrom e cinza, que tipo, é a minha decoração, aqui em casa, é branco, é cinza, é marrom e é verde, é o que vocês vão ver por aqui, gente, ele é surreal de lindo, olha isso, ai meu Deus, tô muito feliz, aí cada caixa dessa, vem três, ó, três, seis, nove, doze, doze pedras que veio aqui, aí uma amiga minha perguntou como era que funcionava, se tipo, cento e nove era uma pedra, ou era a caixa, não é a caixa, tá gente, não é a caixa não, por cento e nove não, eu acho que cento e nove deve ser um metro quadrado, eu não sei se é um metro quadrado ou se é uma pedra, entendeu, mas as três, a caixa não é não, a caixa sai mais caro, né, porque vem três, enfim, não sei explicar muito essas coisas não, eu aprendi muito, não vou mentir pra vocês que eu aprendi muito de alvenaria, essas coisas de construção, mas ainda tem bastante coisa pra aprender, a minha tão linda pia, tô muito feliz, gente, sério, felicidade imensa, mesmo com tanta baguncinha por aqui, tô fazendo os tijolinhos, ó, ainda falta fazer bem mais e tô chateada por enquanto, por isso que tá ali, porque cansa, viu, cansa bastante, né, mas é isso, eu vou continuar, né, e quando o Jefferson vir, ele vai colar na parede, como eu falei, aí, gente, ó, o porcelanato que eu queria mostrar, eu ia sentar aqui, mas eu acabei de colocar o short limpinho, não vou colocar, porque eu lavei com a maciante, o maior trabalho, então, gente, vamos lá, pra o que interessa, né, olha esse porcelanato, que lindo, ele, eu medi ele, acabei de medir, ele é de 80 por 80, tá sujinho, porque tava muito tempo guardado, né, esse porcelanato eu ganhei ele, são quatro pedras e eu tava pensando o que era que eu ia fazer com ele, vai ser perfeito pra o destaque do banheiro, porque o banheiro é pequenininho, aí vai ficar pro balcão e ainda vai dar pra colocar, tipo assim, sabe, o balcãozinho e a parte de cima da parede, vai dar pra colocar esse cinza, aí a cuba é branca e torneira, essas coisas vai ser preto, aí eu acho que vai ficar muito lindo, cara, vai ficar muito maravilhoso, então é isso, gente, eu acho que era isso que eu tinha pra mostrar pra vocês, chegou mais um saco de cimento que eu tinha mostrado também e tudo fluindo, gente, deixa eu só virar a câmera pra ter uma conversinha aqui. Agora a gente vai de bate-papo, um bate-papo assim, bem rapidinho, sabe, só pra gente finalizar esse vídeo aqui. Vocês me perguntam muito também sobre quando o pedreiro vai vir, né, quando é que a gente vai entrar e tal, e tipo, eu já planejei sim datas, certo, mas pra eu chegar, pra chamar o pedreiro, eu tenho que levantar o dinheiro dele, né, eu já comprei, eu achava que tinha comprado todos os materiais, mas não, ainda falta bastante coisa, ainda falta comprar nove caibos de quatro metros, falta comprar dez metros de ripa, falta comprar emenda pra PVC, falta comprar tipo uma sanfonazinha, um negocinho pra pia, né, do banheiro, falta comprar torneira, falta comprar, é muita coisa, falta comprar um varão de ferro, né, o varão de ferro é pra o balcão, porque eu ia, eu ia comprar tipo um, meio que um armariozinho já pronto, sabe, mas sai muito caro, quinhentos reais, eu achei absurdo de caro, então achei melhor a gente fazer o balcãozinho, revestir com porcelanato, pronto, fica muito mais bonito, né, aí pronto, falta comprar todas essas coisas e falta levantar o dinheiro do pedreiro, que não vai ser pouco, né, porque tipo assim, ele não vai terminar isso aqui em três dias, não vai, porque tem bastante coisa pra ele fazer, então gente, ó, assistam os anúncios, por favor, assistam os anúncios, compartilhem esse vídeo com pessoas que vocês gostam, com pessoas que estão pra construir também, né, porque o YouTube paga cada mil visualização, então assim, é, torçam bastante por mim, né, porque pronto, agora esse mês eu não consigo receber daqui, né, não consigo, mas próximo mês, se por um milagre eu conseguisse, né, eu já conseguiria ajudar em bastante coisa, né, acho bem difícil, mas pra Deus nada é impossível, né, pra Deus nada é impossível, então eu creio sim que eu posso chegar a receber próximo mês, mas é isso, gente, vai dar tudo certo, em nome de Jesus, já deu tudo certo até agora, e aí vocês vão acompanhando, tá, beijos e até o próximo vídeo, tchau!